Boa tarde. Uma proposta de reforma tributária organizada pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal e pela Federação Nacional do Fisco foi debatida hoje em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. A intenção é criar um novo sistema de cobrança de impostos no Brasil para recuperar a economia. A proposta de reforma tributária solidária foi elaborada por 40 especialistas. Para os debatedores, a substituição de todos os impostos por apenas um ou sobre o valor agregado não seria suficiente para melhorar o país. Isso aí tira aquele princípio da Constituição Federal que nós temos hoje que as contribuições sociais, principalmente elas, elas têm uma finalidade específica. Elas são constitucionalmente destinadas, no caso da Seguridade Social, que são as contribuições maiores, as que têm mais recursos, e elas serão incorporadas a esse imposto. E aí a gente perde, perde essa vinculação. Uma das ideias centrais é mudar o sistema para que ele passe a ser progressivo, ou seja, recolha mais de quem possui mais. Hoje a tributação é mais centrada no consumo do que na renda. A questão que para mim é mais emblemática, mas torna-se até vergonhosa, o fato de você não ter um tributo sobre jatinhos e lanchas, enquanto o automóvel do trabalhador de classe média é tributado, e o imposto sobre grandes fortunas, que está previsto na Constituição e até hoje não foi regulamentado. Tributar menos os pobres seria, segundo os participantes, essencial. A desigualdade tem impacto negativo no desempenho econômico. Então, se você aumentar a renda das parcelas mais pobres da população, você tem uma melhora no crescimento econômico. Outra crítica foi apresentada sobre a política de desoneração das folhas de pagamentos de alguns setores, que, segundo os participantes, atinge o equilíbrio da Seguridade Social. A gente precisa diminuir a carga tributária? Precisa. Mas tem que ter cuidado, porque essa tributação sobre folha tem uma destinação e ela não pode ser simplesmente abandonada. A intenção dos organizadores da proposta é apresentar o documento aos candidatos à presidência da República, para que o tema possa ser debatido durante a campanha eleitoral. A senadora Vanessa Graziottin, que é procuradora especial da mulher no Senado, lamentou o comportamento de um grupo de torcedores brasileiros que constrangeu uma turista na Rússia. A procuradoria especial da mulher também divulgou nota de repúdio à atitude do grupo, que ganhou repercussão internacional durante a Copa do Mundo realizada na Rússia. Esse episódio é muito elucidativo. Ele mostra o quanto ainda nós vivemos num país cujas características são do machismo absoluto. A misoginia ainda impera na cabeça, na conduta, de uma parte significativa da sociedade brasileira e dos homens. Porque o que eles fizeram lá, eles fizeram de uma forma que, para eles, parecia algo natural, algo normal. Para eles, parecia que aquilo não era crime, que aquilo não era desrespeito, que aquilo não era misoginia. Porque aquilo não era nada. Fizeram e ainda divulgaram nas redes. E isso, obviamente, que depois contra o nosso país como um todo, que é um país pacato, que é um país de gente respeitosa. Então, óbvio que nós temos que tomar atitudes, atitudes severas, drásticas, para que todos sejam punidos. Precisamos tomar atitudes drásticas. Um desses rapazes já sofreu uma posição bem significativa, que foi a perda do emprego. Espero que todos percam seus empregos. E, se por ventura, algum for servidor público, que responda para o processo administrativo também, para perder seus empregos. Nós estamos mobilizados, a bancada feminina, através da procuradoria, no sentido de fazer frente e buscar a punição máxima para esse caso gravíssimo. Os servidores públicos podem ter garantido o reajuste anual de salário. É o que prevê um acordo, aliás, um projeto de iniciativa popular que tramita no Senado. A data base é o período do ano em que os trabalhadores recebem o reajuste da remuneração. Na iniciativa privada, ela é definida em acordos ou convenções coletivas. Já para os servidores públicos, a revisão salarial está prevista na Constituição e regulamentada para acontecer no mês de janeiro. Mas o governo deve encaminhar a proposta de reajuste para ser examinada pelo Congresso Nacional, o que não acontece desde 2006. Um projeto de iniciativa popular que tramita aqui no Senado pretende garantir o reajuste anual dos servidores públicos. A ideia é punir o chefe do Executivo que não enviar projeto de revisão salarial da categoria. A proposta foi apresentada ao portal E-Cidadania, do Senado, pela cidadã gaúcha Jaciva Correia. Segundo ela, o não cumprimento de data base corrói salários, congela benefícios e precariza condições e serviços prestados. Há uma omissão, está certo, do Poder Executivo e esse projeto de lei vem corrigir esta injustiça. Já aprovamos por unanimidade na Comissão de Direitos Humanos, estamos com o relatório já apresentado por mim, dando provimento à aprovação do estabelecimento da nota base para os servidores públicos na CCJ, que é a última comissão. O presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil explica que a regulamentação do reajuste anual dos salários só alcança os servidores federais, que representam cerca de 12% da categoria. Mas, segundo ele, o Supremo Tribunal Federal está prestes a estender o direito a todos os servidores. Agora, além da lei, além da Constituição, ainda haverá uma sentença judicial do Supremo para ver se assim nós superamos essa vocação dos governantes de não cumprir a lei. O presidente Michel Temer sancionou a lei que cria um novo selo para identificar a fiscalização sanitária de produtos artesanais. O selo arte será concedido pelos órgãos de saúde pública dos estados e do Distrito Federal e, com ele, os produtos poderão ser comercializados em todo o país. Antes, somente com a exigente e cara inspeção federal, esses produtos podiam circular livremente. Em setembro do ano passado, a chefe de cozinha, Roberta Sudbrach, fechou seu restaurante no Rock in Rio em protesto pela apreensão de 160 quilos de produtos artesanais trazidos por ela de Pernambuco. A fiscalização sanitária argumentou que os produtos tinham entrado ilegalmente no estado do Rio de Janeiro. A gente às vezes se sente bandido. A gente é trabalhador como outro qualquer. E quando a gente tenta sair da caixinha, a gente se torna, nesse país, bandido. Com a nova lei, a produção de queijos, salames, linguiças, mel e geleias poderá ganhar um incentivo para sua comercialização. O texto determina que os produtos sejam feitos com métodos tradicionais ou regionais próprios, além de usarem boas práticas agropecuárias e de fabricação. Mas o regulamento que irá determinar as normas para a fiscalização e a inspeção do produto, bem como para seu registro, ainda será elaborado pelo governo federal. Vai haver agora um processo, aprovada a lei, um processo de discussão muito rico, muito intenso, e por um viés que nunca tinha acontecido. A definição do que é artesanal, por exemplo, vai demandar uma discussão. Essa regulação pode dar também margem para se aprofunde a discussão sobre o que existe na Europa, o terroir, animais, criatórios, leite produzido em determinadas regiões que têm determinadas características. limpeza, higiene, assepsia. Tudo aqui foi feito no mais alto padrão de qualidade. Mesas de inox, água fervente, resfriadores, pasteurizadores, mesas de manipulação. E temos aqui uma câmera fria, onde são guardados os produtos. Produtos que só agora vão ter a venda formalizada, já que há uma lei que, em vez de complicar a vida do produtor, pode ajudar. Nós temos todas as condições de, de fato, rapidamente, dependendo dessa regulamentação, conquistarmos o espaço nos mercados locais. Assim, eu imagino que vai ser algo muito profícuo, muito positivo para toda a economia dessas regiões. Mas como fica esse processo simplificado num país onde a fiscalização já é um problema? Não é porque ele é pequeno que ele vai ser menos responsável que uma empresa grande. Muito pelo contrário. O fato de ser uma empresa pequena, o dono da empresa está trabalhando diretamente ali. Uma empresa grande, o dono de uma empresa grande deve estar no Caribe agora tomando sol, não sabe nem o que está acontecendo ali. O que nós, pequenos produtores, queremos não é fugir a fiscalização sanitária ou deixar de praticar as boas práticas. Pelo contrário, é nosso interesse que a legislação contemple também a exigência de boas práticas e que tenha uma supervisão direta sobre todos esses procedimentos. Novas penalidades para contrabandistas e acordo com a Argentina. Matérias aprovadas pelo Plenário do Senado nesta quarta-feira. Os senadores aprovaram regras mais rígidas de combate ao furto, roubo, receptação, sonegação fiscal no transporte de produtos e contrabando de mercadorias. O motorista que usar o veículo para esses fins vai ter sua habilitação caçada por até cinco anos. Os condutores que não possuírem carteira de motorista ficarão impedidos de obter o documento pelo mesmo prazo. O Plenário aprovou ainda acordo com a Argentina para evitar a dupla tributação e prevenir a sonegação fiscal. Os senadores também aprovaram a regulamentação da profissão de corretor de moda. Esse profissional encaminha revendedores de roupas às fábricas que possam atender às necessidades do comprador. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br.tv Obrigado pela companhia e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto